Música 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 Depressão Começou a rodada de tequila aqui na parada Música 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 Tá no chão, cartanuda? Que isso, rapaz? Olha esse bagulho aí, meu irmão, que loucura Que loucura Eu vou lançar uma homenagem assim, ó Eu vou lançar uma homenagem, rebatera Batera, puxa aí uma levada, vamos assim, ó Vamos assim, ó Música Música Agora é pra todo mundo sentar nessa cadeira Aqui, esse rodo você tá aí, ó Esse aí você pode dar chute Nas coisas, na nossa cabeça Na banda, pode tudo Música Música Só uma assim, um torno é Música 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 Eu te conheço de alto e é na rádio Música 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 Rapaz, rapaz Já chegou Olha só Eu tenho 10, não Tirei que eu tô na cabeça Você não consegue se derrubar Nem aqui, nem na China Vamos lá na cima, nós Música 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 Gatinha do sul-deste, bonito e sensual Vem a dançar com a gente nesse grande carnaval Morena do nordeste, venha pra cá também Com a banda, pode tudo que vai puxar esse trem Gatinha do sul-deste, bonito e sensual Vem a dançar com a gente nesse grande carnaval Morena do nordeste, venha pra cá também Com a banda, pode tudo que vai puxar esse trem E vai doença Esse trem E vão agitar Não quero água, não Eu tô com sede de fogo, fogo Não quero água, não Eu tô com sede de fogo, fogo Não quero água, não Eu tô com sede de fogo, fogo Circuito Carioca Apoio Cultural Ecotubo www.ecotubo.com.br Mais uma vez, queria mandar um abraço Pessoal lá, o Tartaruga Parabéns, Tartaruga, mais uma vez Olha, essa história de cumplicidade De trabalho e tudo Você é amigo, você é irmão Onde você estiver, estiver fazendo o evento A gente vai estar sempre divulgando E vai estar sempre presente Aliás, o Circuito Carioca é isso A divulgação de eventos, entretenimento Lazer, cultura, muita festividade Mais uma vez, queria mandar um abraço Pessoal do Água de Fogo Que entregou um DVD pra gente O trabalho que eles estão fazendo Divulgação, é claro Querendo contratar a Banda Água de Fogo Contato aí embaixo na tela Contato, arroba, aguadefogo.com.br Confira os trabalhos da Banda Água de Fogo Também está no Orkut, lá no meu Orkut No Orkut da galera da Banda Água de Fogo O link para vocês conferirem os vídeos Ali os bastidores, como é que foi feito A gravação desse DVD Esse trabalho aí de divulgação Somente para amigos, contratantes Pessoal que gosta de contratar Eles que estão preparando aí uma turnê Aí pelo Brasil Graças a esse trabalho sensacional Que eu tive a oportunidade de conferir Eu e a Monique Cristine Eu e a Monique Cristine